Música 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 Olá, eu voulo Mais ca fosse Vouloir Vouloir Le fer-de-lance de la musique Música Faut bien El cobre Alec Vocês são muito bem, muito bem. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. A todos os senegalais, a performance é sobre os senegalais, é muito grande. Você sabe que trabalha muito longa termina? É que você está aqui? Deus te abençoe tudo. Depois de trabalhar, Eu vou trabalhar muito, Eu não posso fazer isso como eu faço. Tudo é bom. Tudo é bom. O que você fez? Você conseguiu fazer isso? Dio, Wali Balagosec, Mia Gissé, Khirsa, e o que você conheceu. O Sénégal? Eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu fiz música desde 2013. Eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Não tem o segredo, não tem o formule. Deus te faz isso. Deus te faz isso. Eu fiz tudo isso. Deus te faz isso. Como você fez isso? Tudo isso. Tudo isso. Todos os artistas, eles falam, eles falam. Todos os artistas são sénégalais. são amigos que eles falam. Eles falam muito. Então, como você conhece a sua vida? Eu sou sou uma amiga, eu sou meu amigo, eu sou meu amor. Eu sou meu fã, eu sou minha música. Eu sou minha mãe. Eu sou minha mãe. Eu sou uma senegalais. Eu sou uma senegalais. Eu sou meu album do Sénégal. Então, Adia lhe ilustra muito isso. Mas muitas mulheres sénégalaises, Bac, Yatou, Mandou... Você sabe? É isso que eu gostei muito. E ela gosta de minha música. Isso é muito recíproque. Meu pai, meu irmão, meu irmão e meu irmão. Você sabe que o álbum do Sénégal é o Tarou Sénégal. O que pode esperar para o Tarou Sénégal? Podemos esperar... Os rafetos refletem. Os rafetos. Os rafetos refletem. Os rafetos refletem. Os artistas são quem são Kinellam, Os Sundour, Omar Pen, Os Ndongo, Os Ndongo. Os rafetos refletem. Os rafetos refletem. Então, eu nunca me lembro. Mas eu soube comigo. Eu não tenho muita atenção. Eu não tenho muitas referências. Nós estamos aqui no Sénégal. Nós estamos aqui no Sénégal. O que é isso? No 1er novembro. Inch'Allah. Obrigado.